Alegoria Essa onda sem mar A simonia tem um Deus para perdoar Dos fracos não reza a história Tem que rever essa noção Ficar nos livros em a glória Hitler, Stalin, Inquisição E outros mais golpes fatais Os pobres nos tribunais A carne para canhão Os pobres nos tribunais A carne para canhão Economia Sem livro Para aprender Democracia Um jogo só de perder Ecologia Minha pegada Bem fundo Patologia Que faz sofrer Este mundo É o homem Que explora o homem E por vezes É o contrário Assim falou O cineasta Vamos dizer Ao homem basta De corrupção Tanto padrão Os paraísos fiscais Os mais pobres sem pão Os mais pobres sem pão Os paraísos fiscais Os mais pobres sem pão Tchau, tchau.